Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais uma receita. Trouxe aqui mais uma receita de geladinho top para vocês faturarem bastante. E essa receita é novidade, eu acho que vocês ainda não viram por aí, mas fica maravilhoso gente. Tenho certeza que se você fizer aí vai vender bastante porque é um sabor único, mas é um sabor que todo mundo ama. Então bora lá conferir a receita de hoje? E para fazer o nosso geladinho de hoje eu vou usar esse pó saborizante para sorvete aqui da Selecta e ele é o sabor Bombom New. Gente, fica maravilhoso. Se você ainda não fez, experimente aí que eu tenho certeza que você vai gostar. E você vai encontrar esse pó saborizante aí em lojas que vendem artigos de festa, produtos para confeitaria e produtos para sorvete. Caso você não encontre aí na sua cidade em alguma dessas lojas. Eu vou disponibilizar aqui alguns links para você acessar e ir lá comprar o seu para você fazer e testar, porque essa receita fica maravilhosa. E nesse pacote de um quilo gente, eu paguei aqui 30 reais na minha cidade, tá? Eu comprei em loja física, não foi online. Em loja física geralmente você vai encontrar por um preço melhor. E eu vou colocar gente, cinco colheres de sopa desse pó saborizante sabor Bombom. Se você preferir, você também pode usar a quantidade recomendada aí pelo fabricante. Sempre tem na parte de trás da embalagem a quantidade recomendada. Só que eu achei que com a quantidade que sugere ali ficou um pouco suave. Então, eu adaptei e assim ficou melhor. E o bom é que esse pó saborizante, ele rende muito, né? Porque é de um quilo. Então, não dá para fazer muito geladinho. Vou adicionar também uma colher de sopa de liga neutra. Liga neutra, vocês já sabem, né gente? Não pode faltar. Ajuda a evitar os cristais de gelo, deixa o geladinho mais cremoso e mantém ele congelado por mais tempo. Vou colocar apenas uma colher de sopa e vou misturar bem os ingredientes secos. Enquanto isso, eu já quero te pedir para você deixar o like, gente, para não esquecer. O like de vocês é muito importante. Ajuda e incentiva muito o meu trabalho. Uma caixinha de leite condensado, 395 gramas. Se você não quiser fazer com leite condensado, você pode colocar aí de 6 a 8 colheres de açúcar. Vai colocando aos poucos, porque esse pó saborizante, ele já é doce, tá? Uma caixinha de creme de leite, 200 gramas. Se você quiser, você pode substituir por uma xícara de leite em pó ou 100 ml de chantilly. Antes de colocar o leite, eu vou misturar bem esses ingredientes. Se você quiser, pode fazer esse processo no liquidificador, tá bom? Por último, eu estou adicionando aqui, então, 1 litro de leite integral. É só misturar bem, gente, e está pronta a nossa base. E a partir dessa base, você consegue fazer várias combinações. Você pode fazer o geladinho com a casquinha de chocolate, você pode usar algum recheio aí que você goste. Gente, esse sabor, ele já é gostoso por si só, mas se você incrementar, ele vai ficar ainda melhor. Misturei bem, ficou assim, ó, como vocês podem ver, fica cremoso. E eu experimentei, gente, eu achei que ainda está faltando mais uma colher de pó saborizante, eu achei que o sabor ficou suave. Então, para ficar perfeito, eu vou colocar aqui mais uma colher de pó saborizante e misturar bem. E para deixar esse geladinho ainda mais gostoso, eu vou usar aqui, gente, uma caixinha de bis, tá? Eu vou picar esse bis para colocar dentro do saquinho, tenho certeza que vai ficar muito bom. Eu estou usando bis, mas você pode usar a sua criatividade e colocar aí o que você quiser. Pode colocar Kit Kat, chocolate picado, gente, usa a imaginação de vocês, vai ficar muito bom. Então, eu vou colocar um pouquinho desse bis aqui em cada saquinho e a quantidade é a gosto. Coloquei aqui o bis picado em todos os saquinhos e eu vou encher os saquinhos colocando 150ml. Eu vou acelerar o vídeo aí, gente, porque eu acho que vocês já estão cansados de ver essa parte, né? Sempre enchendo o saquinho, amarrando. Então, eu vou acelerar e colocar uma música de fundo aí para ficar melhor de vocês assistindo. Terminei de encher os saquinhos e renderam 10 unidades. Lembrando que eu usei o saquinho no tamanho 6x24 e coloquei 150ml de base em cada saquinho. Vou levar para congelar e já venho te mostrar como ficou. E se você está chegando agora, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para você não perder as próximas receitas. Tem vídeo novo de geladinho todos os dias aqui no canal. E agora é a parte que vocês gostam de ver, né, gente? Ver como ficou por dentro, se ficou realmente cremoso. Então, vamos lá! Sempre faço questão, gente, de mostrar o resultado do geladinho congelado para vocês, ó. Para vocês verem que realmente as receitas que eu ensino aqui para vocês são receitas que funcionam, que ficam cremosas de verdade. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e te vejo no vídeo de amanhã! Um beijo e te vejo no vídeo.